Tribo, quais é que são as três notas teórico-práticas para a aplicação do novo paradigma? Fica por aí! Tribo, bom dia! Olá a todos! Bem-vindos a mais um Pontifex! Três pensamentos para o dia de hoje, para desenvolver ao longo do dia de hoje, para um novo paradigma. O primeiro, o universo exterior, é um reflexo do universo interior. Aquilo que eu vejo fora é aquilo que eu consigo ver dentro. O segundo pensamento é o meu sonho, é uma vibração. E o terceiro pensamento é, os sonhos vêm até mim sem esforço, de forma natural e espontânea. Desistindo de correr atrás, desce sobre mim uma energia que se torna magnética para servir quem quer que seja, que necessite. Um abraço, um ótimo dia, com muita paz, com muito amor. Namastê, até já!